Olá pessoal, veja só essa enxertia neste pé de acerola com menos de 15 dias e já está cheio de brotação. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer enxertia em um pé de acerola. Acompanhe o vídeo e veja todos os detalhes, mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e desta forma você estará ajudando o nosso canal a crescer. E agora vamos ao vídeo. Veja só antes de você fazer a sua enxertia é importante que você esterilize todo o material que será utilizado para enxertia, certo? Veja só, aqui nós temos o pé de acerola, nós vamos fazer um enxerto nele. Vou estar fazendo um corte mais ou menos aqui, que será o ponto de enxerto. Pronto, fiz o corte nessa parte, como você está vendo. Neste ponto aqui, onde foi o corte, é onde nós iremos fazer a fenda, para colocar um enxerto nesse local. Vou estar fazendo um corte bem aqui no meio, para colocar um enxerto nesse ponto aqui, para colocar um enxerto nesse ponto aqui, onde eu estarei fazendo o corte. Veja só, o corte já foi feito, mais ou menos um centímetro e um pouquinho aqui, como você está vendo. Feito uma fenda, feito uma fenda bem no meio dessa parte aqui, onde nós vamos estar colocando o enxerto. Agora, nós vamos estar preparando a outra parte que nós vamos colocar aí, que foi o galho que nós retiramos de um pé de acerola que já está produzindo. Tem que ser de um pé de acerola que já esteja produzindo, porque isso vai antecipar o período de produção da planta. Ela vai produzir frutos muito mais rápido. Aí, na hora de você tirar as folhas do seu galho, que será utilizado no enxerto, é importante que você tenha cuidado para não danificar as gemas de brotação. As gemas de brotação são esses pontinhos aqui, que ficam perto das folhas, aqui também tem, é por onde a planta irá começar a brotar. Aí, quando for retirar, é importante ter cuidado para não danificar essas gemas de brotação. Vou tirar aqui as folhas. Veja só que aqui nós vamos estar cortando ele nesse tamanho aqui. Mais ou menos uns 10 a 12 centímetros, ou menos do que isso. Aqui nós vamos fazer a cunha. Pronto. Está feita a cunha. Essa cunha nós vamos estar colocando ela bem aqui. Está vendo? E aí agora nós vamos estar passando o fitilho. Passando o fitilho aqui em volta dessa parte onde foi feito o enxerto. Aperta bem para ficar bem fixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já está feito o enxerto. Aí agora, nós colocamos o saquinho plástico, que vai servir como estufa, que a planta não desidrate. O saquinho plástico vai ficar tela, ela vai criar bastante brotação aqui. Põe o saquinho e amarra novamente. Pronto, olha, já está feito o nosso enxerto, certo? Mais ou menos 15 dias e vai estar começando a brotar. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.